E essa super estratégia com três chiques em conta real na minha banca avaliado mais de cento e cinquenta mil reais para deriva totalmente gratuita. DJ, coloca a vinheta. Olá, jovem trader, o meu nome é Tarek Pled, sou engenheiro trader, empresário e dono do maior canal de robôs para binary do planeta, o canal com mais de mil e trezentos vídeos em operação. E todo dia aqui, às oito horas, eu vou trazer robôs, estratégias e conteúdo gratuito para te ajudar. Também sou criador da aventuria mestre da baixa, um treinamento que do zero, você que não entende nada, vai aprender a usar todos os meus robôs e manuais que eu utilizo em minha banca avaliado em mais de cento e quarenta mil reais como super robô monarca que eu tô operando agora. Então, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder o nosso conteúdo diário e vamos de operação. Vamos iniciar essa operação então, calor danado aqui em São Paulo, eu tô de camiseta quase nu, espero que não se incomode, mas vamos ganhar dinheiro. O primeiro passo a ser realizado é a gente clicar na D-Trader e a gente desloca o nosso mouse até a plataforma Smart Trader. Essa é uma estratégia bem peculiar, é uma estratégia interessante que vai fazer você ganhar dinheiro na Deriv e eu quero que você tenha animação, eu vou pedir sempre nos vídeos animação, animação é igual dinheiro, você não faz dinheiro com cara de bunda, não, animação sempre. Então, eu já estou aqui na plataforma da Deriv, se você não fez o cadastro na corretora da Deriv ponto com, você vai fazer agora na descrição desse vídeo e vai ter o meu suporte do Brabão Plex Trader, exatamente, você vai ter o meu contato pessoal no seu WhatsApp e no Telegram, além de me seguir no Instagram, no arroba Plex Trader que vai aparecer aqui pra vocês, vocês vão ter acesso ao acompanhamento do meu dia a dia. agora, lembrando, control menos, vocês afastam, se vocês apertarem o control mais, vocês avançam, nós vamos clicar em Forex e nós vamos para índices sintéticos e a gente vai deslocar o mouse até o final para volatilidade sem, exatamente aquela ali que vos aponta, beleza? E volatilidade sem já está enquadrado perfeitamente na minha opção querida, a opção rise e fall do canal Plex Trader. Agora, na duração, a gente vai colocar a duração de um ticks, não a estratégia de hoje, a duração é de três ticks, exatamente. E a entrada, por mais que vocês estejam com uma banca alta, eu sei que vocês já façam uma pergunta, o que vocês fariam, qual estratégia, usariam um robô ou estratégia manual para operar nessa banca de vinte e oito mil dólares. Eu vou voltar para a conta demo, para a pré-explicação e posteriormente eu vou dizer como vocês devem operar e quem ficar comigo até o final vai ter acesso a dica secreta a qual eu utilizo em minha banca, avaliado em mais cento e cinquenta mil reais. E a duração está de três ticks e a stake de sempre zero ponto trinta e cinco. Para essa estratégia, a gente vai ter que dar uma olhada no gráfico, eu vou clicar no gráfico e a gente vai ter que ter um estudo prévio, mas podem ficar tranquilo que não tem nada a ver com tendência essa estratégia. A gente vai utilizar a probabilidade. Vocês vão ver como é que vai ficar bem interessante. Então, como de costume do canal você vai comentar qual o valor da sua banca, que eu vou dizer qual é a melhor estratégia ou robô para a sua banca e te mandar o salvo. Então, para o nosso amigo Caio, Caio de Abreu, Caio de Abreu de Espírito Santo, ele tem uma banca de cinquenta dólares, ele quer saber a merda dele e essa estratégia do vídeo que hoje é para ele. Então, você que está me assistindo agora, você vai comentar o seu nome e qual o valor da sua banca, que eu vou dizer, qual é a melhor estratégia dos vídeos posteriores do canal. Todo dia a gente vai trazer vídeo às oito horas da noite, domingo a domingo, feriado ou não. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estava doente, eu estou bem gripado ainda, possivelmente, estou até com aquele vírus sapeca e estou me tratando. Então, os vídeos podem não estar com a qualidade melhor, mas uma animação que eu sempre costumava ter. Então, a gente vai fazer para a banca do nosso amigo querido do canal. Para uma banca de cinquenta dólares, essa é a planilha do canal. Ela é exclusiva dos alunos que fazem minha super mentoria e recebem quinze robôs e quinze estratégias manuais. Além de ter um suporte comigo, meu seguidor de operação, meu horário de operação e muito mais. Estamos aqui para a banca de cinquenta dólares. A meta do nosso querido, nobre amigo do canal é zero ponto noventa e três diário. Pleds, mas com uma banca de cinquenta, tem canal do YouTube que diz que eu posso fazer mais. Eu não vou falar que você vai fazer mais, porque você não vai. Você vai quebrar a sua banca. Então, por favor, corra disso. Corra de promessas milagrosas e mirabolantes. Você, uma banca de cinquenta dólares, ou seja, uma banca menor de duzentos e sessenta reais, você não vai conseguir fazer cinquenta reais no dia. Você vai quebrar e eu não quero que você quebre. Quando eu comecei, eu não tive um para me mostrar esse caminho. Então, eu estou trabalhando com a verdade, sendo sincero. Se você gostou, não deixe de valorizar meu trabalho, deixando o like e se inscrevendo no canal pra receber o meu conteúdo diário. E aqui onde está o valor inicial, a gente vai colocar o valor da banca, olha, cinquenta, bem lento, já aparece para mim o meu limite de perda. O limite de perda é o máximo que eu possa permitir na minha operação, que eu deva parar e só operar no dia seguinte. Então, nós temos a meta, nós temos o limite de perda, onde nós vamos colocar essa meta foi alcançada sim ou não. E qualquer valor que a gente colocar aqui, ó, por exemplo, um cinquenta mais um, cinquenta e um dólares. A gente vai bater batido a meta e vamos para o vídeo seguinte. Se você perdeu, você vai colocar menos um, cinquenta, menos um, quarenta e nove. Planilha totalmente automatizado, tem uma aula completa na minha mentoria oficial, tá aqui na descrição. Então, a estratégia vai se basear na teoria do caos. E essa teoria, ela diz o seguinte, e ela diz que nada vem do acaso, tudo pode ser equacionado, tudo pode ser entendido. Então, às vezes, você fala, por que que aquela folha d'água, ele caiu e foi por acaso, mas não foi. Houve uma explicação para aquela folha cair. E é para isso que essa estratégia vai funcionar tão bem. Como assim? Vocês estão vendo esse gráfico? Notoriamente, a gente identifica uma tendência de baixo. Então, vou jogar meu gráfico pra cá, a minha webcam pra cá. Então, a gente vê que a passar do tempo, o preço tende a baixar. Mas não necessariamente a gente precisa olhar o gráfico para essa estratégia do caos. E como que ela vai funcionar? Obviamente, se está numa tendência de baixo, a gente vai jogar pra baixo. Mas quando eu fazer a primeira operação, eu já vou direto pra conta real. Eu vou dizer o passo a passo pra vocês e também o segredo no final do vídeo que eu vou mostrar como vocês devem operar com essa estratégia. A estratégia de três chips do caos eu nunca mostrei no canal. Então, prestem bastante atenção, tá? E se você gosta de estratégias manuais e robôs, lembrando que na descrição do vídeo eu tenho um treinamento grátis pra te ajudar, exatamente, um curso completo, gratuito, do zero, que vai te mostrar os passos iniciais. Muito melhor que o curso pago que você encontra por aí. E tá aqui na descrição com robôs e manuais grátis, perfeito? E se gostou, não esquece, clica no gostei pra valorizar meu trabalho e as pessoas verem que o vídeo ficou bom. Para essa teoria, eu já estou na minha conta real, a gente vai aguardar a sequência que eu passar pra vocês, ok? Então, eu quero duas pra cima, subiu duas, vou jogar três chips para baixo. Aguardem a sequência que eu passar para vocês. Lembrando que a gente observou que a tendência que está de baixo. Eu tive a minha primeira entrada e eu tive a minha primeira win. Então, a gente pega a calculadora, a gente coloca zero vírgula trinta e cinco mais. A teoria que a gente vai utilizar é seguindo a tendência, mas eu quero o momento reverso, o momento oposto. Por quê? Se eu sei que sobe ou desce, quanto mais eu esperar subir, vai descer. E se eu esperei duas agora, agora eu vou aguardar três. Para essa estratégia. Subiu dois, desceu uma, vamos aguardar. Existe uma ordem que eu criei e tem uma funcionabilidade assustadora, eu vou passar pra vocês, ó, uma, dois. Não, vamos aguardar o momento. Já peço que deixe o comentário. Você gosta de estratégias manuais? Ah, eu tenho uma playlist com estratégias manuais pra você e uma playlist com os robôs atualizados. Não esqueça também de entrar no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, nosso Instagram e página do Facebook. Acompanhá-lo dia a dia do Black Strader, exatamente. Bora? Subiu uma? Vamos não, vamos aguardar, subiu uma, subiu duas e desceu não. Agora a gente vai ter que aguardar e a gente precisa ter um pouco de atenção, um pouco de cautela, aguardamos duas, entramos, ganhamos, foi maravilhoso, foi exatamente muito gostoso fazer essa operação na Deriv, mercado financeiro e você, tá fazendo dinheiro na Binary? Tá fazendo dinheiro na Deriv? Qual que você prefere? Binary ou Deriv? Ah, eu quero saber, você opera com o seu companheiro, com a sua companheira, a gente tá tendo muito aluno de casais, então é o, é o esposo e a esposa que operam junto, é muito legal isso. A sua namorada sabe que tu opera? O seu pai sabe que você opera? Porque muita gente fica com vergonha de falar, né? Vão achar que é treta. Quando eu comecei, meus pais acharam que, opa, subiu três, entrei. Meus pais acharam que era pirâmide, né? Isso não funciona, isso não funciona, nem adianta. Tive uma loss que eu vou fazer, vamos pro martingado, zero ponto setenta. Aí agora que eu tô com grana, eu tô bom. Não é? Ó, subiu duas agora, agora a gente perde, a gente recua. Então, cinco, três eu perdi, eu volto pro dois, tá? Então, vamos aguardar, tive uma pra baixo, uma pra cima e lembrando, tivemos aqui mais uma vitória, nós recuperamos, então, o que acontece aqui foi o seguinte, zero trinta e cinco depois, menos, perdão, a gente ganhou zero vírgula trinta e um, depois a gente perdeu zero ponto trinta e cinco e agora a gente fez o martingale mais zero vírgula sessenta e seis. Então, eu tô com zero ponto meia dois de lucro até o momento. Se eu ganhei, eu vou voltar agora pro três. Vamos aguardar. Lembrando que eu vou dar dica final pra vocês ficarem comigo até aqui e quero saber também você gosta de Parimpa, Wonder Rover, Dígito, 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 o que que você gosta? Comenta aqui pra gente saber qual é o assunto, o que que vocês querem ver no canal Planet Trader. Lembrando, eu vou tentar fazer o máximo de vídeos aí porque eu tô ficando bem doente mesmo, eu tô gripado já uma semana, não passa, desde quando eu voltei de Fernando de Noronha, tô gripado e não sei o que que tá acontecendo. Não sei se eu peguei a parada, não sei como eu não saio, uma, dois, vamos aguardar. Ai, quase foi, hein? Quase foi. Vocês são pacientes? Ah, vou fazer um vídeo bem curioso pra vocês, cara, o que que eu gosto de escutar quando eu tô operando? Eu não posso postar música aqui porque dá direitos autorais, mas eu eu opero é uma dica crucial que faz parte também do meu segredo de operação e faz a minha mentoria oficial e que é investir e aprender a usar os mesmos robôs. Quando eu acho que eu opero nessa banca aqui, ó, de vinte e oito mil quinhentos quinta e sete dólares é o esquema bisonho. Subiu uma, subiu dois, subiu três, entrei, hein? Entrei, hein? Vamos aguardar, um tique pra baixo, bom, muito bom. Ah, não. Ah, olha o mole que eu dei. Aqui, ó, a minha webcam ficou na frente, eu não vi. Eu ganhei e não voltei pro zero trinta e cinco. Jag, editor, posta a porta do Jag aí. Zero ponto trinta e cinco. Então, vamos aguardar aqui. Eu dei mole ali, galera, foi mal, vou recuperar esse valor. Se a gente perdeu, a gente vai recuar pra dois. Eu quero que suba duas vezes. Vamos lá. Subiu uma, subiu duas, eu fiz a entrada. Lembrando, eu tô com uma banca de vinte e oito mil dólares. Você não vai fazer essa entrada. A gente vai filtrar. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão filtrar a estratégia pra evitar essa sequência de lojas. Subo zero ponto setenta. Perdeu, continuou no dois, tá? Vamos lá. Não saiam daqui. Subiu uma, subiu duas, entrei novamente para baixo. Aguardem que eu vou explicar como que vocês vão operar para recuperar e como que vocês vão realmente fazer dinheiro com essa estratégia. Agora que a gente recuperou, agora aqui, ó, minha cabeça tá aqui, ó, a gente recuperou o zero, vou acontecer. Vamos voltar para a estratégia. Ganhei. Agora eu vou esperar três pra entrar. Assim, você confunde a corredora. Você faz com que muita gente fala, ah, tá manipulando. Então, manipula ela também. Se ela acha que a cada três você vai entrar, entra em dois. E quando ela achar que você entra em dois, entra em três. Então, eu tenho feito assim, essa estratégia tem dado muito certo e quero conversar com você. O que que você pensa a respeito? Subiu duas só. Vamos aguardar três. Então, a gente vai trabalhar nesse sistema. Uma. Então, vamos aguardar. O gráfico tá descendo. Muito bom. Eu quero só que suba três pra eu poder entrar, fazer mais uma entrada. Só pra gente recuperar e já bater a meta. Subiu uma, subiu dois. Ai, quase. Ih, galera, não esqueça aí, tem um curso aqui na descrição grátis pra vocês e tem um segredo ainda, não saio para receber o segredo, ó, subiu dois, então, pra receber o segredo dessa estratégia, como que eu consigo potencializar ela e de fato a gente consiga fazer dinheiro, é o que eu vou mostrar para vocês, subiu uma, subiu dois, então, dá vontade de entrar? Dá, mas a gente não vai entrar, a gente sempre vai seguir a estratégia, vamos seguir o cronograma, subiu dois, não, dá muita vontade de entrar porque tá lindo demais aqui, cara, tá muito lindo. Ó, subiu dois, ai, não subiu, vamos aguardar dinheiro, pra ter dinheiro tem que ter paciência, se você não tem paciência é certo, você não tem dinheiro e é isso que eu quero te informar. E já iniciando aqui o bizu, vamos iniciar, subiu dois, aí subiu três, entrei, qual a estratégia passada no vídeo? Ó, subiu uma, subiu dois, subiu três, agora vamos munhecar só subiu duas, eu vou entrar, eu entrei em três, subiu uma, então, agora eu só vou entrar em dois, uma, vamos aguardar, vamos aguardar, subiu uma, não, não quero, não quero, subiu uma, subiu, além os comentários dos alunos da descrição do vídeo, subiu duas, entrei, pra vocês verem o que que vale a pena adquirir o treinamento, é muito importante que você se enturbe, que você saiba o que tá acontecendo aqui no canal, tá? Ó, quando a gente perde, a gente perdeu com três, fez o martingalho, perdeu com duas, o que que a gente vai fazer aqui? Um ponto quatro, a gente vai entrar com novamente três, mais, ó, subiu uma, subiu duas, aí subiu três, entrei. Claro, agora, depois, assim que eu recuperar, vou mostrar o jeito correto pra vocês fazerem pra recuperar, mas essa estratégia de fato, ela já é muito assertiva, como aqui a gente já recuperou esse montante, a gente vai pra planilha, não sai que eu vou dar a dica final e o nosso amigo tinha uma banca de cinquenta, a meta não foi alcançada, sim, ele fez zero ponto noventa e três e, lembrando que é vírgula, zero vírgula noventa e três, cinquenta mais zero noventa e três, zero de cinquenta noventa e três, só pera no dia seguinte, esse faz parte da minha mentoria oficial, essa super planilha que você vai ter que ter acesso, leia a descrição do vídeo dos comentários dos inscritos do canal, que eu tenho certeza que você vai ser o meu aluno. Antes de passar o segredo, você sabe que o Plex Trader tem um super treinamento, uma mentoria oficial com quinze super robôs, a quinze mega estratégias manuais, as aulas de conta real e os robôs são vitalícios, você baixa no seu computador e as atualizações do robôs são de graça e ainda tem um suporte com o próprio Plex Trader e você vai operar na sua plataforma com os super robôs, finalizando a mentoria oficial. Todo esse treinamento tá aqui na descrição, você vai clicar agora, quero agora e você vai ver todos os módulos, esse treinamento eu investi mais de vinte mil reais, poderia custar facilmente de três e cinco mil, mas não é a sua realidade. Então, de oitocentos e noventa e nove reais, ele tá saindo só por doze, cinquenta e nove setenta, o dinheiro de um cafezinho por dia, você vai ter acesso ao meu super treinamento e são só dez vagas, não adianta, são dez alunos por mês, você vai correr agora essa promoção de oitocentos e noventa e nove por apenas doze de cinquenta e nove reais, ela é por tempo limitado, corre agora na descrição e faça o treinamento ou você pode adquirir a boleto bancário, exatamente, você baixa o boleto, paga e você vai ter acesso a mentoria, Pix, automaticamente até doze vezes o cartão de crédito, você vai correr agora e vai fazer o meu treinamento, vai começar o ano que vem já fazendo dinheiro, operando com os meus robôs. Essa super estratégia você vai utilizar nada mais do que a sequência de loz virtual, você vai utilizar a mesma operação enquanto a virtual operando com dois chips, sempre que você perder dois chips, você entra na conta real com três e perdeu, volta pro dois chips de novo e faz o matigalho com três. Essa é estratégia com loz virtual, você vai me agradecer aqui, eu quero saber o que você quer ver no vídeo de amanhã, comente aqui na descrição e a gente vai fazer de acordo com o que você pediu, se inscreva no canal, curso grátis, robôs grátis e muito mais aqui na descrição e até amanhã.